Música Hoje nós estamos lançando a campanha Juntos pelas Crianças contra o Covid-19 É uma campanha que pensa nas crianças mais vulneráveis e como elas vão passar esse tempo na quarentena, ela e suas famílias Por isso a Visão Mundial, junto com igrejas e organizações parceiras que trabalham com essas crianças durante todo o ano, criou a Caixa de Ternura A Caixa de Ternura contém materiais didáticos, livros pedagógicos, materiais escolares Nós somos parte da solução para interromper o crescimento do Covid-19 Por isso também dentro desse kit as crianças vão receber um detergente, sabonete líquido e também um álcool gel Tudo isso a gente faz graças ao apoio de nossos milhares de doadores no Brasil e no mundo A World Vision, a Visão Mundial, está presente em 90 países Nós não estamos apenas respondendo o Covid-19 aqui no Brasil Então nós chamamos todo mundo, todos e todas, Juntos pelas Crianças Música Meu nome é Juliette Torre de Almeida Tenho quatro filhos Júlia de 11 anos Vinícius de 9 anos Rafinha de 4 anos Laura de 2 aninhos Moro no bairro Capão Redondo Nesse período que não está tendo aula, eles estão em casa comigo Eu não estou trabalhando no momento, pelo fato de eu ser diarista E as patroas, por segurança minha e delas, elas preferiam a gente ficar em casa Aí a gente está pintando, brincando Tanto que todos os livros que tinha em casa eles já leem Aí agora com o presente que vocês deram pra gente Eles vão poder ler, escrever Agora já tem o álcool em gel de novo Meu nome é Lani, eu moro aqui com meus filhos para o aluguel É só eu, a Thayla, a minha filha mais velha A Maísa, o Samuel e a Milena E o próximo Eu achei legal Por quê? Porque eu tenho uns livrinhos para pintar E eu gosto muito de pintar E olha o meu caderno E também vem muitas coisas legais Porque tem leves para pintar Tem x de esteira Olha a minha bíblia Nós pretendemos chegar a mais de 3 mil crianças e famílias mais vulneráveis no Brasil Pra gente ampliar pra todo o território nacional Nós precisamos do seu apoio e de você com a gente E nós te convidamos pra fazer parte dessa onda de generosidade Que vai chegar a milhares de lares, a milhares de famílias e crianças Pra isso é muito simples Você pode entrar no site visamundial.org Barra Emergência E fazer sua doação E fazer sua doação E fazer sua doação E fazer sua doação Enquioned